Bora simbora, o idoso Antônio Pereira Neto, de 86 anos, foi assassinado com pedradas na cabeça pelo próprio filho, Agnoro de Freitas Pereira, de 47 anos, no Parque União, em Timão. Ele também agrediu a mãe, mas graças a Deus, ela sobreviveu. Eu não sei, eu vou ver a matéria agora. O que é que ele tinha nos cores, hein, Edmilson? Não era nada de Deus, né? Cadê o Tony Black? Tá aí não, Tony Black? O que foi isso aí? Cadê a Maria? Cadê a Maria? O Maria, o que diabos foi isso aí, Maria? Esse cara fazia o quê? Ele tava usando droga, o que que era? Ele é perturbado? Estão investigando. Estão investigando. Então tá aí, ó, nós não sabemos. Não sei, porque a gente tem que saber pra poder falar de cátedra a respeito da situação. Se o cara, por exemplo, ele tem algum problema, algum distúrbio, né? Possivelmente deve ter. Se esse distúrbio pode ter sido ocasionado também por conta de drogas, eu também não sei. Se ele é um psicopata, é o cara que vai contra o pai, contra a mãe, ele não é normal, porra! Não é, o cara, o senhor de 86 anos! Oi, não é, velho! Vamos ver essa matéria dele também. Tony Black, ele é um raio! Tony Black tem as informações na tela do Pancadão. Bora, olho de águia, voa alto, pia e amostra. É um raio! Perícia oficial da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Nós estamos exatamente aqui ao lado da perícia, que acaba de fazer uma perícia em um corpo de um homem já na terceira idade. Ele foi assassinado a pedradas. E o perito Nonato foi quem fez todo o trabalho, claro, juntamente com sua equipe. O senhor chegou ali, exatamente no bairro Parque União, e encontrou essa cena de morte. Exatamente, Tony. A gente foi acionado pela equipe da Central de Flagrantes, na manhã de hoje, para atender o local onde havia agressão contra um idoso, né? E aí foi constatado um local de fato, que realmente já existia esses vestígios que indicassem essa agressão contra o idoso, que infelizmente veio a falecer. Eu não sei se o senhor tem essa informação, mas nós ficamos sabendo que foi um crime entre família, ou seja, o filho agrediu o pai até a morte e ainda foi para cima da própria mãe. Exatamente, a própria mãe recebeu agressões na cabeça e foi atendida pelo SAMU, mas infelizmente o idoso não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As informações que a gente tem é que foi levantada, que possivelmente ele estava com sobrefeito de algo, coisa parecida, mas eu não posso atestar que esse rapaz tinha algum problema de sanidade mental. O senhor sabe também se tinha passagem na polícia? Também não, aí só a equipe da investigação do homicídio vai esclarecer esse fato. O corpo continua no Instituto de Medicina Legal à espera dos parentes para a liberação? Exatamente, o corpo se encontra no IML, já fazendo a necrops, o médico legista, e vai tecer maiores detalhes sobre o ferimento que causou a morte do idoso. Perito, muito obrigado pela entrevista. Antônio. Tá certo, muito obrigado. Então, olha, eles estão saindo exatamente do local, agora do local onde o corpo foi encontrado, Rua 7, aqui em um bairro da cidade de Timon, no estado do Maranhão. Na lente, então na tela da TV Antena, 10. Mas é, rapaz, coisa horrível, coisa triste, né? É, rapaz, saia a falta de Jesus Cristo no coração. O Cristo está voltando, a gente sente isso. O mundo está cada vez mais complicado. As pessoas estão ficando cada vez mais, é, perdendo a noção, a noção das coisas. É muito triste isso, eu fico muito triste quando eu coloco uma notícia, e começa o que eu vejo desrespeito com o pai, matar o próprio pai, rapaz. Isso não é coisa que você faz. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Jesus, 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 Jesus.